Recentemente eu fiz um vídeo que está tendo muitas visualizações. Foi o vídeo que eu apresentei para vocês o novo navegador da Microsoft, o novo Edge, com tecnologia Chrome. Navegador muito leve, muito legal mesmo, muita gente curtiu, gostou, comentou lá que estava largando o Google Chrome e partindo para o novo Edge. Algumas pessoas indicaram também outros navegadores. Tivemos alguns destaques aí que podemos citar, como por exemplo o Mozilla Firefox. É um navegador antigo, muito bom também, muita gente já utiliza, mas dois se destacaram, que foi o Brave e o Opera GX. Eu testei os dois, mas confesso que eu gostei mais do Opera GX, porque os dois são leves, muito bons, porém o Opera GX é um navegador que chama a atenção pelo seu design, muito bonito, com várias funções integradas. É um navegador voltado para o público gamer, mas mesmo você que não é gamer, não tem nenhum jogo instalado no seu computador, vale a pena fazer o download e testar. Mas será que o Opera GX é melhor do que o novo Edge da Microsoft? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Assim como a versão padrão do Opera, o Opera GX é baseado no Chromium, o projeto de código aberto que forma a base do Google Chrome e também do novo Edge. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Aqui é só clicar e fazer o download. Por enquanto a gente só tem download disponível para o Windows. O meu já está instalado, como vocês podem ver. Realmente é muito bonito. E aqui de cara você já vai ter algumas funcionalidades desse navegador. Primeiro, você pode importar aí os seus favoritos de qualquer outro navegador. Você pode escolher aqui. Então você pode importar histórico, senhas, etc. Vou fechar aqui e depois a gente volta nas configurações. O tema é claro ou escuro. Já está escuro aqui para o padrão. A opção de já ter aqui tanto o WhatsApp quanto o Messenger. Tudo aqui no próprio navegador integrado. Interessante, né? Bloqueador de anúncios. Se você ativar aqui então, ele vai bloquear os anúncios. Mas quero pedir encarecidamente que você não bloqueie os anúncios aqui do canal, do blog. Porque quando você faz isso, você atrapalha muito o nosso trabalho. Porque se não tem anúncio aparecendo no canal, infelizmente o canal vai morrer. Porque essa é a forma que o YouTube paga os criadores para continuar com um bom trabalho. Serviço de VPN também gratuitamente. Então dessa forma você vai conseguir navegar com maior privacidade. E também a opção de carteira criptografada. Você pode armazenar suas criptomoedas. Ok, essa é a tela inicial, mas tem algumas configurações a mais aqui para a gente ver. Então de cara aqui a gente consegue ver algumas funcionalidades que não existe no novo Edge. Provavelmente você precisaria de extensões para isso. E lembrando também que tanto o novo Edge quanto o Opera GX, você consegue instalar sim extensões do Google Chrome. Se você ainda não assistiu o vídeo do novo Edge aqui no canal, eu vou deixar aí na descrição, nos cards ou depois você volta aí no canal e dá uma olhada. Ok, essa é a tela inicial. Vamos ver mais algumas configurações aqui. E vamos começar aqui nas opções aqui em cima primeiro. Quando você clica nesse ícone de câmera aqui, você consegue capturar a tela, tirar print. O Windows tem essa ferramenta também, a ferramenta de captura. Muito massa, isso aqui eu uso bastante, mas aqui você já tem nativo, então você recorta aí aonde você quer o print. E aí você pode capturar, salvar, copiar e fechar. Isso aqui em determinadas situações é muito útil. Aqui é download e aqui algumas opções. E aqui do lado esquerdo a gente tem já a opção aqui de ativar a VPN. Muito simples aqui de fazer isso. Vamos ver algumas opções aqui do lado. Opção aqui de mudar a cor. Por exemplo, posso colocar tudo azul, coloco aqui a imagem da área de trabalho. Você pode adicionar uma foto, uma imagem que você quiser também. Uma série de funções aí que você pode explorar. Eu não vou falar tudo aqui porque tem muita coisa que é padrão de navegador para navegador. Eu vou falar o que ele tem de diferente, o diferencial desse navegador. Assim como no novo Edge, aqui também você consegue bloquear rastreadores para que o site não fique pegando aí informações que você pesquisa, coisas que você gosta, para não ficar te direcionando aí anúncios. Bom, vamos para o outro lado agora, que aqui tem algumas coisas bem legais aqui, viu? Aqui a gente tem um ícone de uma manete, um joystick. Se você clicar, você tem algumas coisas relacionadas a games. Games que vão ser lançados ainda. Você escolhe aqui para qual plataforma você quer. Se é Windows, PS, Xbox. Descendo um pouco mais, você tem as notícias. Então, você escolhe se você quer ver notícias. Se você quiser ver notícias e tecnologia, ou só tecnologia, ou todos. Isso aqui também é bem interessante. Aqui no ícone do Opera GX, você tem algumas opções como a guia anônima, né? Ou janela privada. O pessoal sempre pergunta isso aqui também. E logo abaixo a gente entra nas opções aqui bem interessantes. Chama muita atenção nesse navegador. Eu consigo, por exemplo, limitar aqui a velocidade da internet que esse navegador vai utilizar. Então, eu tenho aqui até 200 megabits por segundo. Ou seja, downloads aí a 25 megabytes por segundo. Eu tenho a opção também de limitar o uso da memória RAM. O Google Chrome tem a fama de usar bastante memória RAM. A fama não, né? Ele usa bastante memória RAM. Aqui no Opera GX, apesar de ele não usar tanto memória RAM quanto o Google Chrome. Já já a gente vai ver uma comparação aqui. Mas você tem a opção de limitar o uso. Aqui no meu computador, eu posso usar qualquer um. Não faz muita diferença essa questão pra mim, porque eu tenho 16GB. Mas pra quem tem computador aí de 4 até 2GB, isso aqui faz toda a diferença. Então, você consegue limitar o tanto que você quer usar. E também tem o limitador de CPU. Ou seja, quanto de processador você quer que ele use. É só clicar e arrastar aqui também. Você consegue limitar isso. Cara, isso aqui foi uma sacada muito legal, viu? Como é um navegador voltado pro público game, você já tem a opção aqui de fazer login no Twitch. Então, você já vai receber notificação quando um novo streaming for iniciado, né? Você vai acompanhar aqui já direto no navegador os canais que você curte e gosta lá no Twitch. Aqui os ícones do message, o WhatsApp que eu já comentei. E se você vier aqui embaixo, clicar nesses três pontinhos, vai ter outras opções que você pode colocar aqui nessa barra lateral. Também, como por exemplo, o Telegram. Histórico, nada demais. A gente tem aqui um botão também dedicado só para as extensões. Inclusive, tem um bloqueador de anúncios Opera. Se você tentar excluir, não exclui, porque veio um nativo no navegador. Ah, e uma coisa que eu não falei também, a gente tem um modo do desenvolvedor aqui. Pra carregar aí opções de desenvolvedor também. E configurações, padrões aí de navegadores. Nada muito além do que você já viu. Eu acredito que os principais recursos aqui, o que chama mais atenção nesse navegador, eu te mostrei. E sim, volto a repetir, vale muito a pena você fazer o download e testar esse navegador que tá show de bola. E ao contrário do novo Edge, que tem lá o Bing por padrão, aqui já vem com a pesquisa do Google, viu? Nem precisa mexer nada aqui. E no novo Edge, você consegue fazer login com uma conta da Microsoft, né? Seja Hotmail, Outlook, etc. No Google Chrome, a gente consegue conectar com uma conta Google, seja Gmail. E aqui no Opera GX, a gente tem a opção de criar uma conta. Então eu clico aqui, e aí eu crio uma conta do Opera. E assim, em qualquer lugar que a gente faça login, teremos aí os nossos favoritos e todas as configurações. Pra um testezinho final aí, vou fazer o seguinte, eu vou abrir três abas, tanto aqui no Opera GX, quanto no Google Chrome e no novo Edge. As mesmas coisas, os mesmos sites, vamos ver qual deles consome menos memória RAM. E aqui, pessoal, sem utilizar recursos extras, viu? Recursos de terceiros, como lá no Google Chrome tem o Firemin, só que não é nada, não é uma solução da Google. Então aqui, tá todos eles limpos também, sem nenhuma extensão. Eu vou utilizar aqui o meu Google Chrome, já tem algumas coisas, e eu vou utilizar ele aqui no modo anônimo. Porque eu não tenho acesso a nada disso. Beleza? Vamos lá então, deixa eu abrir aqui as abas. Vou começar aqui com o YouTube. Vou abrir aqui também o meu blog. E por último, o meu Instagram. Vocês viram como foi bem rápido? Vou fechar isso aqui. Então, beleza. Aproveitando aí também, se você não me segue, vai lá no meu Instagram. Estou sempre postando muita coisa relacionada à tecnologia. E lá a gente tem um contato mais pessoal, é a melhor forma de você entrar em contato comigo também e eu te responder mais rápido. Só me mandar um direct lá. Ok, só para vocês conferirem. Novo Edge, com as três abas. Google Chrome, com as três abas. E lembrando, como eu falei com vocês, o Google Chrome está com a guia anônima. E vamos lá então, abrir o gerenciador de tarefas. E olha aí, como esperado, o Chrome em primeiro, gastando aí um giga. O Opera GX em segundo, gastando aí um pouco menos, mas não há uma grande diferença aqui não. E o Edge está aí, em terceiro lugar, gastando menos. Realmente ele está superando aí o Opera GX em questão de consumo de memória RAM. Mas também ele tem mais funções integradas, como eu mostrei para vocês. Então, se o seu objetivo é gastar menos memória RAM, o novo Edge vai ser o seu navegador. Agora, se você curtiu esse design do Opera GX, todas essas funções aqui, eu acho que compensa, viu? Você também usar e testar. E lembrando, eu tenho um vídeo só do novo Edge, não era a ideia aqui focar nele. E sim mais no Opera GX. E eu acredito que já deu para você ter uma boa noção aí do que esperar deste navegador gamer. E aí, o que você achou do Opera GX? Me conta aqui nos comentários. E me conta também qual é o seu navegador preferido, hein? E claro, se tiver gostado desse vídeo, não sai sem deixar aquele like aí, sapeca o joinha. E se inscreve aqui, se ainda não for inscrito, para toda semana receber vídeos relacionados à tecnologia. É claro, tem que ativar o sininho, senão você não recebe. E nas outras redes sociais, eu também estou sempre postando muita coisa relacionada à tecnologia. E lá a gente pode ter um contato mais pessoal, principalmente lá no Instagram. Então é só me seguir aqui. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.